Oi, 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 oi! Tamo na área! Tamo na área! Uma ótima sexta-feira pra você, véspera de Natal, você é nosso convidado pra passar esse finzinho de manhã aqui com a gente. Ai, gente, tão especial ter você aqui com a gente nessa data, né? Tão querida hoje, véspera de Natal. Tenho certeza aí que já tá nos preparativos pra hoje à noite, né? Tá todo mundo aí já animado. O peru ainda não tá no forno, mas com certeza já tá ali sendo no mínimo temperado, né? É verdade. Olha, o nosso programa com certeza não poderia ser mais que especial, né, gente? Hoje a gente fez uma programação maravilhosa pra você ficar aqui com a gente até as 11h45. E no bom apetite de hoje a gente vai aprender a fazer um pavê especial de bacuri com a confeiteira Sol Martins que vai nos ajudar aí nessa missão de hoje. E olha, gente, também vamos aprender a fazer bolas de Natal feita com balão. Gente, eu tô curiosa, hein? A gente vai nos ensinar é a artesã Thaís Travassos, ela também já está aqui preparada. Hoje tem música em família, a gente tem o Suede Richelis e o seu filho cantando e encantando as famílias maranhenses aqui na nossa véspera de Natal. Tudo de bom que tá só começando e tá incrível nesse clima natalino. Vamos lá pra nossa sala porque hoje o nosso Vitor Lima está aqui com a gente. Todo combinado de sininho. Você tá sempre aqui com a gente, né? O clima de Natal, né? Hoje, sexta-feira, véspera. Gente, eu adorei. Vai passar com a família mesmo? Com a família, isso. Tá certo, tem que passar com a família. E vocês, vão passar com a família também? Claro. Vão passar com a família, é sagrado, né, gente? Todo mundo aí com a família, né? Eu já venho me preparando pra esse momento há muito tempo, né? Fazendo um detox, comendo ali bem com calma. Pra hoje à noite. Hoje à noite é o pé na jaca mesmo. No meu caso foi o contrário, viu? Meti mesmo o pé na jaca antes da ceia. Antes, durante e depois. A gente prepara pra 2022, dá uma controlada, né? É verdade, é verdade. Perfeito, gente. Vamos começar o nosso programa. Vamos começar o nosso programa aprendendo aí uma receitinha já que é véspera de Natal. Nada melhor do que uma receita natalina, né? Com certeza. E pra nossa cozinha de hoje, pro nosso gourmet de hoje, a gente convidou a confeiteira Sol Martins. Está no ar o nosso bom apetite. Muito bem, a Sol Martins já está aqui com a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Feliz Natal já, né? Pra você também. Desejar aqui no começo e no fimzinho também, na hora da despedida. Olha, só figura ilustre hoje nessa nossa véspera de Natal, né? Já já tem Thaís Travassos aqui, que veio conhecer nossa casa nova, passar o Natal com a gente nessa sexta-feira. Mas vamos lá, a gente vai precisar, nessa receita a gente vai precisar do que, Sol? Bom, iremos precisar de 300 gramas de polpa de bacuri. Essa aqui, a água veio lá do interior, então tá bem concentrada. Qual foi o interior? Ó, linda nova do Maranhão. Foi nada, gente. Foi sim. Tá com uma cara boa. Tá boa, né? Então, polpa de bacuri, né? 300 gramas de polpa de bacuri, uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, é o que eu vou colocar no meu liquidificador, vou bater até ele criar uma textura e aí depois a gente vai pro outro processo da montagem. Então, simbora bater, então? Simbora. Olha, hoje estamos recebendo, olha, pavê de bacuri, né? Pavê de bacuri, pra fugir do tradicional, sabe? É uma fruta bem típica aqui do Maranhão, né? É, e aí a gente foge daquele morango com Nutella, morango com ninho, né? É, a gente pavê, morango com Nutella, morango com ninho. Não é? Acho que vale a pena. É bom que eu levo até um pouquinho pra minha casa hoje, pra comer na ceia. Olha só. Pra passar com a família hoje, sim. Vou passar com a família sempre. Sempre vou lá na casa da minha avó, depois vou pra casa ou pra casa da minha mãe. É porque tem a turnê do Natal, né? Tem a turnê, meu amigo. Tem que estar. Divisão de famílias, a gente entende, né? Normal. Aqui, Iago, eu vou começar... Não vou colocar o leite condensado, não? Isso, eu vou começar batendo o creme de leite com a polpa e vou colocando o leite condensado. Entendi. Então vamos lá, pode ficar à vontade aí. Nosso pavê de bacuri. Diferente, hein? É porque aqui a polpa é bem grossa, então realmente dá essa demora. Dá só uma mexidinha. Certo. Isso dá, isso é um, é, essa receitinha pra uma porção aqui que tem o quê? Umas 800 gramas? Um quilo? Eu creio que seja quase um litro, mais ou menos, tá? Certo. Aqui a gente vai mais no modo pulsando, tá? Eu vou colocar logo o leite condensado, foi só pra dar uma agitada aqui na nossa polpa. Acho que vai facilitar ainda mais, né? Vai facilitar ainda mais. Que aí entra o líquido e aí bate com mais facilidade, né? Pronto. Quanto foi de leite condensado aí? Aqui foi uma caixa, equivalente a 395 gramas. Gramas, né? De leite condensado. Vamos lá. Pode ficar à vontade. Olha esse... Eu vou mexendo porque, como eu falei, a minha polpa, ela é uma senhora polpa, meu amigo. Não é aquela polpa de supermercado, não. E eu até prefiro que seja dessa, né? Olha, gente, tá ficando bem cremoso, hein? É, fica bem cremoso, tá? A gente vai batendo e vai mexendo. Tá, vai lá. Como que é o nome desse biscoitinho aqui mesmo? Biscoito champignon. Champignon. É champignon ou champanhe, gente? Champanhe. Ô, misericórdia, gente. Eu não lembrava, na verdade, mas isso aqui tem muito cara de Natal, né? Muito cara de Natal e pra mim tem muita minha infância, sabe? Eu acho chique esses biscoitos. Minha mãe sempre fazia algo com esse biscoito. Entendi. A gente vai batendo e vai mexendo. É normal, quando a polpa é assim, bem concentrada, tá? Aí a nossa base tá pronta, então, né? Já está pronta a nossa base. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar os meus biscoitos já já. E lembro, muita gente vai perguntar, mas solto, tu não vai molhar com nada? Não, a umidade do meu creme já vai umedecendo. Então vamos entrar, então, com a base? Nós vamos colocar o biscoito. Ah, o biscoito vem primeiro? O biscoito vem primeiro. Entendi. Tá? Então, essa, não pode trocar essa ordem não, né? Entendi. Fica por quanto tempo, assim, que dá pra comer, pra conservar na geladeira esse pavê? Porque o bacuri, não sei se pode modificar isso, a validade, né? Ah, olha, pode modificar com o cupuaçu, se você quiser também, uma fruta regional, né? Porque o tradicional do pavê é molhar o biscoito, né? Sim, mas tu vai ver que ele vai ficar molhadinho. Acaba umedecendo. A gente confia em você. Confia, né? Então aqui eu vou colocar, ó. Coloquei uma camada, é o suficiente, tá? E agora vai entrar... Vai entrar o nosso creme. Vou espalhar aqui, pra depois a gente colocar, finalizar com a ganache. Então vamos lá, Sol. Olha, gente, tá bom, hein? Tá bom. O cara tá boa demais, hein? Hoje estamos recebendo a Sol Martins aprendendo a fazer um pavê de bacuri. Ainda dá tempo, hein, gente? Ainda dá tempo de ir no supermercado. Você só vai precisar do biscoito. O biscoito de champanhe, o creme de leite, a polvo. O chocolate fica a seu critério, né? Pode mudar o chocolate, né? Pode, se não quiser colocar... Esse aqui é o que, Sol? Esse aí, Iago. É castanha do Pará triturada, tá? Farinha de castanha do Pará. Hum, entendi. Acelera aí, Sol. Tem muita coisa ainda no nosso Natal. Vai. Simbora. E as pessoas que estão gostando aí da nossa receita, que quiser preparar, tem que acelerar, viu? Pra ainda, por esse pavê, tá lá na sua ceia hoje à noite. Mas é rapidinho pra fazer, né? Rapidinho. Então, enquanto você coloca aí, fica à vontade aqui na nossa casa. Deixa eu dar um recado pro pessoal que tá assistindo aí o nosso programa hoje, né? Em clima de Natal, né, gente? Olha, uma coisa bacana é que nesse fim de ano a gente vai tá mais próximo, né? Pandemia aí, né? Dois anos quase de pandemia. Então, a gente vai poder ter um fim de ano agora abraçando as pessoas. Não só um fim de ano virtual, né? Todo mundo na sua casa, separado, assim, né? Mas vai ser um fim de ano bem melhor e o próximo ano que seja melhor ainda. Mas, gente, o que a pandemia ensinou de verdade é como é importante que a nossa casa seja um lugar aconchegante, confortável, organizado, prático e, principalmente, um lugar que nos transmita a paz. Por isso, eu apresento a vocês a C-Design Italinha, uma loja exclusiva da maior fábrica de imóveis planejados da América Latina, com 24 anos de mercado. Lá você pode realizar todos os seus projetos de felicidade, como a cozinha dos seus sonhos, aquele home office que faz falta nas reuniões, nas aulas online, salas, quartos, banheiros, tudo o que você precisa pra transformar o seu lar no seu lugar de bem-estar. E o melhor, com 5 anos de garantia de fábrica. Qual o seu lugar de bem-estar? A cozinha? A sala? O quarto? O porto seguro pra chamar de lar? Qual o seu lugar de bem-estar? Reunir a família? Renovar as energias? Curtir e aproveitar? Qual o seu lugar de bem-estar? Sonhar? Planejar? Realizar? Coletânea Italinha. Seu lugar de bem-estar. A C-Design Italinha fica na Avenida dos Holandeses, bem pertinho do Banco Santander. Entre em contato através do telefone 3268-5196 e o 992-3172-22. Não deixe os seus sonhos ficarem no papel. Vá, acesse a C-Design Italinha e realice o seu projeto de felicidade com segurança e qualidade garantidas. Vamos seguir aqui com o nosso TDB nesta sexta-feira, véspera de Natal. Tá chegando, hein, gente? Segura esse roll, roll, roll. Então tá pronto já, né? Tá pronto, entre aspas. Agora eu vou finalizar, vou dar um toque especial com uma ganache. Vou derreter ali meu chocolate meio amargo de 30 em 30 segundos pra finalizar com essa camada e a farofinha de castanha. Entendi. Ó, você que ligou a televisão agora, aqui a gente colocou uma camada só do biscoito de champanhe, né? Isso. Não é champignon, é champanhe. Aí colocou a nossa base ali do pavê. Só, só tem uma base e uma base do pavê, né? Isso. Perfeito. Vamos lá pro micro-ondas, então? Vamos lá. Tem que ficar de olho, é? De 30 em 30 segundos, Iago, porque senão vai queimar o chocolate. Então tá. Então a gente vai derreter esse chocolate até ficar, né? Até ficar bem fluido. Perfeito. Tá gostando, Raquel, do nosso gourmet dessa sexta-feira? Eu sei que você tá doida pra provar. Não só eu, como o meu amigo Vitor também. A gente tá aqui fazendo aquela velha piada, né? Qual é a piada, Vitor? É pavê ou pavê ou pavê, só. Essa piada não pode faltar na noite de Natal, né? É pra ver e pra comer. Tá aí, gente. Eu adoro essas piadas de Natal. Tu sabe, Raquel, que a família nessa noite, ela se reúne pra comer, mas também pra fofocar, né? Pra fofocar, gente. Fala o mal da tia, da prima que não foi. E a tia? Olha, se fosse você, não faltava na ceia de Natal. E a tia que chega e fala assim, os namoradinhos, pra quem tá solteiro já há 300 anos. E sem toda a família ter essa tia que faz essa pergunta. Cadê a namoradinha? Então você já tem que se preparar aí de casa, viu? Pra essas piadinhas, porque vai rolar. Hoje vai rolar. Hoje vai rolar essas piadinhas, não é não, Raquel? É isso mesmo. A gente vai pra um breve intervalo, rapidinho. De volta com o nosso Tudo de Bom nessa sexta-feira, véspera de feriado, Sol Martins aqui. A ganache ficou pronta, hein? Já derreti o chocolate, vou colocar o meu creme de leite. E aí sim, vira uma ganache. Ah, tá. Entendi. Compreendeu. Obrigada aí pela correção. Agora sim, uma ganache. Agora sim, uma ganache. Entendi. A ganache, então, é a união do chocolate com o creme de leite. Com o creme de leite. Entendi. E aí depois a gente joga em cima do... Fica na geladeira por quanto tempo? Olha, o ideal é que fique no mínimo duas horas, tá? Pra ficar bem geladinho e a gente poder degustar. Entendi. Hum, vamos lá, então. Olha aqui, ó. Bem misturadinho, já vou colocar a minha ganache. A misericórdia. Olha que lindo. Ai, gente, esse aí não pode ser só pra ver, não. Tem que ser pra comer também, né? Eita, gente. Aqui não pode dar briga hoje não, viu, Vitor? Viu, Raquel? Hoje é só paz e amor aqui nessa casa. Não tem essa, não. Mas sabe o que que acontece? Toda vez que acaba nosso programa, vem um monte de gente ali da redação, um monte de gente aqui do nosso estúdio aqui. Queria degustar, né? Valesca e o daí que já já vão tá lá na hora dele, já deve tá olhando aqui, né? Olha aí. Aí agora entra com a castanha? Isso, eu vou finalizar com a farofinha de castanha do Pará, tá? Aqui é a gosto, tá, Iago? Ah, não, só... Pra ficar bem gostoso mesmo. Fugir do tradicional, fugir do morango com ninho. É verdade, todo ano, né? Todo ano não, né, amigo? Todo ano. Mas é bom, hein? A gente já deseja você aí que tá assistindo o nosso programa. Eu adoro esse clima de véspera de Natal e o clima do dia do Natal também. São dois dias pra mim muito especiais no ano, assim. Sabe, eu gosto de programar, eu sou aquela pessoa que programa muito, assim, o que eu vou fazer no dia 24, eu não deixo nada assim, ah, um compromisso assim de última hora. Fica pro ano que vem. Tá pronto, então? Tá pronto. Leva lá pra nossa geladeira, que eu tenho um recado aqui pra dar pro pessoal que tá... Nosso freezer, perdão, que eu tenho um recado pra dar aí pro pessoal. Gente, olha, Natal, você não pode ficar pendendo de cobertura de celular, pelo amor de Deus. Essa mensagem de Feliz Natal tem que chegar. Se for vídeo ainda, tem que ser uma internet boa, rápida, uma operadora que pegue bem aqui no nosso estado, hein? Que isso, pelo amor de Deus. Ó, você sabia que a Vivo tem a maior cobertura móvel do Nordeste, gente? É isso mesmo. A maior cobertura móvel do Nordeste. É você bem de sinal, bem de vivo. Só com a Vivo você fica bem de sinal pra não travar na reunião, pra você poder postar fotinhos aí do Peru, da ceia, do salpicão, né? Do tio, daquele seu primo que chegou do Rio de Janeiro ou de Ararim, né? Pra você jogar, ficar à vontade com seus amigos, fazer aquela resenha boa, seja no sertão, no Agreste ou na capital. Você tá sempre bem de vivo. Além da maior cobertura móvel do Nordeste, você ainda pode ter a ultra velocidade, qualidade de conexão e a estabilidade do Vivo Fibra. O Nordeste tá bem demais de vivo. Faz aí agora mesmo o seu plano em www.vivo.com.br. Vamos seguir aqui com o nosso Tudibom. Raquel, é com você. É isso mesmo, Iago. Olha, agora a gente vai aprender a fazer as bolas de Natal, que são aí os enfeites mais usados nas árvores natalinas, né? Podem ser das mais simples até as mais sofisticadas em materiais luxuosos. E você encontra todo tipo de bola pra compor aí o visual dessa decoração tão especial. Por isso, hoje, a artesã Thaís Travassos, ela vai nos ensinar a produzir essas bolas, né, gente? Então, ela já está aqui na nossa casa. Vem comigo aqui, ó. Bom dia, tudo bem, querida? Bom dia, prazer. Seja bem-vinda. Eu fiquei muito curiosa, viu? Quero começar. Eu sei que tá tarde, mas eu ainda consigo decorar minha árvore, não consegue? Consegue, consegue sim. Show. Então, vamos começar. Vamos começar. Então, gente, eu trouxe essa sugestão porque esse ano eu resolvi fazer umas bolas pretas. E bola preta é um negócio bem difícil de encontrar, né? Eu até trouxe aqui algumas. E aí eu fiquei, pintar, não pintar, o que eu ia fazer? E aí eu tive a ideia do balão, né? Que o balão é um objeto muito tranquilo pra você revestir, né? Aí o que a gente faz? A gente vai cortar esse biquinho do balão e vai revestir. Essas bolinhas são aquelas bolinhas de piscina? Sim. A gente encontra elas bem baratinhas também, né? Bem baratinhas, 60 e poucos centavos, assim, então sai super tranquilo. Aí o que a gente vai fazer? A gente só vai revestir. Você pode comprar da cor que você quer usar? Pode, né? Até tem. Mas se você não tiver, que nem eu, preto, né? É mais difícil. Então aí eu resolvi pegar. E o que você vai fazer? Você só vai pegar o balão e vai revestir aqui a sua bola, né? Esse aqui é um balão metalizado. E aí você escolhe o balão que você quiser. Pronto. Tá aí, gente. Tá revestido. Se o balão for um balão pequeno, que tamanho ideal, Thaís? Tamanho 9, mas você também pode usar o 7. Vai que você tenha na sua casa. O tamanho importa muito ou não? Então importa, né? Porque se você for usar o menor do que o 7, ele vai ficar rasgando. Não vai dar certo. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Isso. Abre mais um pouquinho pra ele não ficar com esse bico. Ah, tá. Então tem que ir até aqui no final, né? É, isso. Até aqui no final. Tá aí, gente. Eu tô fazendo um teste por vocês aí de casa. Olha aí. Pronto. Aí a gente vai ficar com esse biquinho aqui, mas não tem problema porque o laço vai vir dar uma decoração por cima, né? Certo. Aí o que a gente vai fazer? Agora chegou a parte de decorar. E vamos botar também algo pra poder segurar, né? Na árvore isso daí. Vamos achar que é a pontinha cheia. Pronto. Aí a gente vai cortar. O próprio... Ele faz um arcozinho, ó. Você tira uma medida simples e aí você corta. Deixar o teu pra te fazer também. E aí a gente vai com a cola quente e coloca aqui, ó, nessa área onde a gente finalizou. Cuidado com o dedo porque eu já falei várias vezes cola quente... Cola quente queima. Queima. Bastante. E aí o que eu faço? Eu sempre coloco aqui o dedinho na água, ó, pra gente finalizar rápido e... Posso fazer aqui, ó? Pode. O meu sobrou um negócio de... Conta com a tesoura. Corta, tem que deixar, né? Dá uma cortadinha. Entendi, gente. Ó, aí aqui a gente já tá, ó... Ótimo. Já tá preso. Aí a gente vai só finalizar pra decorar. Pronto. Isso, pronto. O meu vai ficar lindo. Eu espero. Vai ficar assim, vai ficar perfeito. Eu sou a prova de fogo de vocês aí de casa, viu, gente? Aí, se ela consegue fazer... É. Se Raquel consegue, gente... Já deixa aqui só no ponto, né? É. Cuidado, tá? Cuidado. Não bota o dedo aí, não. Pelo amor de Deus. Tá tudo certo. Se não... Tudo sobre controle. Pronto. Qual é o próximo passo? Passa o dedinho aqui na água. E aperta agora. Ai, medo. Vai. Isso. Ai. Com um pouco de medo. Muito bem. Pronto, gente. Tudo errado, né, Renata? Não, tá certinho. Aí a gente vai tirar um pedaço de fita. Que tamanho, Thaís? Isso é o tamanho que você quiser. Pronto. Tem gente que gosta de lação, tem gente que gosta de lacinho. E aí você tira aqui o tamanho que você quiser. Ótimo. Trinta centímetros, até um pouquinho mais, aí vai do que você quiser. Perfeito. Vou tirar aqui um pedaço na média pra ti, fazer o laço também. Eu sou péssima de laço, né? Aí a gente vai fazer aqui, ó. No Natal a gente faz. Faz o X, né, ó. A gente fez o X aqui. Aí aperta bem. Isso, aperta no meio. E vai franzir. Ó. É fácil, gente. Aí dá uma ajeitadinha aqui nas pontas, né? Aí é só uma questão mesmo de... É. Aí o que a gente vai fazer pra prender? Eu gosto de fazer com linha assim, eu acho mais prático, ó. Ótimo. Eu pego a linha, enrolo aqui, ó. Dou uma enroladinha, aperto bem, ó. Aí eu faço uma voltinha assim, gente, ó. Um laço. Fechou. Deu pra pegar? Não peguei nada, gente. Gira a mão, passa esse arco aqui dentro. Engatou agora. Engatou tudo agora. É. Ó. E aí fechou. Ah, que legal. Vamos ver. Vamos ver. Cadê a tesoura? Super animada, gente. Aí cortou, pronto. Vai. Vamos lá, meu Deus. Ai, Jesus. O laço vai ficar lindo, né? Pra dizer o contrário. Pra não dizer o contrário. Tá aí, gente. Não vai ficar que nem o da Thaís, que tá muito bonito. Mas é um laço. É um laço. O importante é que é um laço. Pronto. Tá. Aí, no caso da mão, você faz... Isso, isso. É isso? Isso. Você faz isso. Aí pega... Isso. Olha aí, rapaz. Cadê as palmas? Aê, ó. Tá arrasando. Tudo errado. Mas é isso. Eu vou dar só um pra gente, porque o nosso tempo aqui é rápido. Ó, pronto. Estamos prontos. Aí, o que a gente vai fazer? Vai colar aqui, ó. Pra dar esse acabamento aqui. Ih, gente. O meu colou aqui, tá? Só mais um pouquinho de cola quente. Pouquinho, dessa vez, tá? Ok. Aperta com cautela. Ok. Colamos aqui. Coloquei bastante. Deixa eu botar bem aqui pra não... É, pra não derramar. Vê o jeitinho aí de cobrir bem. Mais um perto do de Thaís. E aí, agora chega a hora de brincar. Que é o quê? Jogar a pedra aqui pro cima. Ah, daí você pode decorar como você quiser, né, Thaís? É, como você quiser. Exatamente, ó. Ah, gente, perfeito. Olha, que lindo. Tá lindo. Vou botar as pedrinhas. Vamos. Ó. Perfeito. A gente cola aqui no meio, né, pra dar um acabamento. Esse laço aí a gente poderia organizar mais pra cobrir melhor, né? Se a gente tivesse um tempo. Porque artesanato também a gente precisa de um pouco de tempo e delicadeza, né, gente? Verdade. Ó. Tá aí. Ó, ficou bonito. Perfeito. Ficou bonito. Coloca a pedra. Thaís, eu vou logo... Coloca a pedrinha. Vou logo pedir pra você colocar aí seu Instagram, dá aí seu Instagram pro pessoal que tá em casa. Então, gente, Thaís Travassos, arroba Thaís Travassos. Você dá essas diquinhas lá também? Todiquinhas, de tudo, né? Também tem o Ateliê Travassos, que eu produzo de tiaras bordadas. Tem muita coisa ainda. Ainda dá tempo, gente. Eu ainda entrego, viu? Hoje é 24, mas ainda dá tempo. E tem Réveillon também, viu? Tá aí, gente. Thaís, muito obrigada, viu? Se você quiser voltar à nossa casa, recebe você de braços abertos, viu? Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Você aí de casa, gostou? Eu adorei fazer aqui a minha bolinha de árvore de Natal. A gente vai pra um breve intervalo, mas a gente volta já já. Então, de volta com o nosso Tudo de Bom Sol. Será como é que tá o nosso pavê? Eu acho que já dá pra comer. Já dá pra comer? Já dá pra comer. Nossa, ela também tá piadista hoje. Igual veio aquelas piadas do tio da ceia de Natal, né? Olha só. Será? Já dá, então? Já. Olha só, eu quero te agradecer muito. Sei que você deve estar trabalhando, né? Cozinha todo vapor. Muita gente pedindo torta, panetone, bolo, né? Você tem um ateliê, né? Isso faz live. Tem um link que tá localizado no Turu, né? E também tem os meus cursos online. Aí, através dele, eu também faço live. E é só seguir, arroba doce da sol, essa vez, pra curtir mais um pouquinho do meu trabalho. Tá aí, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai curtir ainda mais. Mas segura aí, segura que já já a gente vai provar esse pâté. Agora a gente vai de música com o Suede Richelis, aqui no nosso turu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Suede Richelis, aqui no nosso turu de bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha maior curiosidade não era ver a televisão, né? O que aconteceu, porque a gente sempre teve acesso, era ver o que acontecia por trás, os batidores. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Hoje foi maravilhoso. Olha, a castanha dá um quebra, né? Dá. Nossa, nunca que isso aqui é enjoativo igual os outros batidores. É, o pavê é muito enjoativo às vezes, né? É muito doce. A castanha dá um quebra, o bakuri dá um sabor todo especial, né? Isso aqui era para ser uma receita o ano todo, porque é uma delícia, viu? Delícia, né? Mas não, pelo amor de Deus, gente, a gente ia ficar de tamanho. Mas está uma delícia, viu, Sol? Suas redes sociais, Sol. Arroba doces da Sol SLZ. Eu agradeço muito mais uma vez por estar aqui com vocês nessa casa aqui, que eu já sinto que é minha também. Desejo um Feliz Natal para vocês todos, né? Ai, a gente vai dar um abraço aqui todo mundo. Ai, coletivo. Feliz Natal. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que, gente? A gente recebeu uma mensagem de uma pessoa que é daqui, de Belém do Pará, né? Só que o Vitor gosta muito dela. Isso. Vitor gosta demais. Ela mandou um recado para cá, para a nossa equipe, para cá, para a nossa casa. Mas acho que foi especialmente porque ela sabe que tem o Vitor aqui. É verdade. Mandou um recado para mim, para a Raquel. Confere aí. Parabéns, gente. Oi, Raquel. Oi, Iago. Tudo de bom da TV Difusora. Ó, passando aqui para deixar um grande beijo para vocês. Adorei a alegria de vocês, hein? Vocês arrasaram. Ó, estou passando aqui também para desejar um Feliz Natal. Um ano novo com muita prosperidade, muita saúde, muito amor, muita alegria, muita paz. Porque estamos precisando disso, né? Beijo! Beijo, Joelma. Feliz Natal para você também, como eu falei, o Vitor, né? Esse querido aqui da nossa casa gosta muito do seu trabalho. E a gente também, eu e a Raquel também gostamos muito do seu trabalho. Mas sabe um camarada que tem um trabalho muito interessante, que já cantou para a gente hoje? O Suede que está aqui na nossa casa, um grande músico maranhense que a gente tem a honra de receber. Feliz Natal para você e para a sua família, viu? Você também. Estou de bom. É assim, é assim, é assim, é tudo que tiver na hora. Com certeza. Mas, ô Suede, conta para a gente, você é músico, instrumentista, já tocou em diversas bandas, né, aqui da nossa cidade. Sim, então, eu sou, meu nome é Suede Richelis, sou músico, guitarrista, produtor musical. Já toquei em várias bandas aqui em São Luís e atualmente acompanho vários artistas na noite, em restaurantes e bares. Quanto é isso já de música? Tenho 23 anos de música. Já. Um ano que tempo, né? E agora estou lançando essa música minha, instrumental, né, que é uma música, uma forma de gratidão pela vida, pela natureza, pela oportunidade de estar aqui nesse belo programa também, né, de mais um Natal aqui, estarmos vivos aqui com alegria e satisfação num programa desse tão maravilhoso aqui, que é o teu programa Tudo de Bom. Pô, essa música, esse instrumental que você fez, que a gente viu aí o clipe, né, acompanhou o pessoal que está assistindo o nosso programa, acompanhou o clipe de Thank God, ela surgiu durante a pandemia ou você já tinha ela guardada, assim? Porque, né, é uma música diferente, mas quem é instrumentista, quem é músico de verdade, vê ali toda uma arte ali por trás dessa canção, né? É, com certeza. Essa música já tinha uns rascunhos dela já há um bom tempo, né? E, de repente, na pandemia, aquele momento de reflexão me fez amadurecer mais a ideia. Foi quando surgiu a música aí, Thank God, que é uma forma de gratidão a Deus por todas as maravilhas que tem feito em nossas vidas, né? E é isso que a gente precisa fazer no dia de hoje, né? Agradecer a Deus por tudo, seja lá qual for o seu Deus, mas que você agradeça a Ele por todas as suas conquistas, né? Por você estar vivo na data de hoje, por você estar com a sua família, por você estar com saúde e estar feliz, né? E por falar aí em família, a arte, né, o amor pela arte, pela música, está no DNA deste rapaz, porque o filho dele, gente, está aqui, vem passar Natal com a gente, fica à vontade, deixa eu pegar aqui sua guitarra, né, de milhões, né, deixa eu guardar aqui. Vou guardar aqui. Ó, gente, muito chique, né, Catita aí, ó. Muito chique. Se quiser esquecer aqui, pode esquecer, viu, Sérgio? Mas vou te convidar para ficar à vontade aqui na nossa casa, sentar aí. Esse é o Davi, tem quantos anos? Oito. Oito anos, Davi? É. Bem-vindo aqui à nossa casa. Olha, já estou vendo aí que você está com um super instrumento, aí já intimidando todo mundo, né? Foi você mesmo que quis começar a tocar o acordeão? Não, assim, mas quando eu era pequeno... Quando eu era pequeno? É, pequeno, pequeno. Entenderam, né, gente? Ah, o que que tem? Aí eu comecei no show dançando com meu irmão. Ah, sim. Meu irmão é tiro ponto nave. Aí ficava dançando, aí uma vez eu fui para o quarto, peguei o triângulo, peguei sozinho, um mês, ninguém me ensinou, aí quando eu fui tocar, aí consegui. Aí... Já eu fui. Já deixou aqui. Entendi. É o Davi ou...? É o André, o irmão dele. O André. O André tem quantos anos? O André? 20. 20. 20 anos. O Vinícius tem 16 anos. São três? É. Ele tem dois irmãos. A parte da mãe dele. Ah, sim. Irmão, pai de mãe, né? É. E aí não rola briga nenhuma, né? Porque vocês... Cada um pega um instrumento. Uhum. Bom demais. Ô, Suede, e o... Ele falou aqui, né? Não foi nem nada assim, nem uma conversa, né, Raquel? O... 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 O Davi pegou o instrumento e foi lá. Quero aprender. Não houve aquela pressão, né? É, pode tocar. Você tem que tocar, né? Com certeza, Davi. Olha, te admiro, viu? Tava aqui desse ladinho aqui olhando ele, olhando o pai tocando e também já aqui no ritmo. Gente, não é pra todo mundo, né? Feliz, viu? E ver uma criança assim evoluindo e ainda mais com o pai, que é referência, né? Que eu acho isso muito importante também pra família. Dá uma palhinha pra nós aí, Davi, vai. Uma palhinha. Do que vier na sua mente. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu sei que você ensaiou uma coisa pra tocar aqui pra gente, mas pode ser qualquer outra coisa. Vamos ver. Vai? Vai! 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 Valência! Ô, Suede, parabéns, viu? Valeu! Obrigada! Valeu, gente! Olha, Suede, obrigado pela visita. Obrigado a você. Muito bom te receber. Muito bom te receber, receber a sua família, receber o Davi aqui na nossa casa. Um Feliz Natal pra você. Queria que você ficasse à vontade pra deixar aí suas redes sociais, pessoal que tá assistindo o nosso programa. Então, o meu Instagram é arroba suederichards, YouTube também, suederichards, com dois L e no final. Dois L e YS no final. E estamos aí tocando nas noites de São Luís, fazendo um bom som pra alegrar aí o coração de todos aí. Com o Papo Fachoso aparecer aí também, já já, né? Isso. Então é isso, né, Raquel? Ai, gente, já chegamos no final? Tem que ir embora. Tem que ir embora, né? Mas a gente não vai embora sem uma boa música, né? A gente quer ver o Davi aqui, ele se preparou pra esse momento e eu tô super curiosa. Gente, você que tá em casa, a gente quer desejar um Feliz Natal, sucesso pra você, pra sua família, muita saúde, paz, harmonia e que você possa aproveitar muito esse dia, amanhã e o restante dos que virão, né, Iago? Um beijo, gente. Feliz Natal. Fiquem com Deus. Vem aí o Odair, a Valesca. A gente se vê agora na segunda-feira, hein, gente? Tchau. Feliz Natal. Agora canta pra nós. Vamos de música. Vai, Davi. Um, dois, um, dois, três. E um, dois, três. Ahentão. Um. Um. Um.